Mais uma menção do cinematógrafo, a gente tem aqui quinta-feira, 20 de fevereiro de 1908, segue na numeração 2520, a gente vai ter aqui na sessão de teatros etc, o cinematógrafo, foi bastante auspiciosa a estreia do cinematógrafo, Franco-Brasilien, Antionte no Teatro Carlos Gomes, as vistas agradaram francamente, sobretudo a pesca da baleia, enfim, o cinematógrafo que ora nos visita é um dos melhores, então aqui ele dá toda uma descritiva, fala que é um aparelho que trouxe cenas firmes e que possivelmente vai ter tanto sucesso quanto a empresa Hushenberg, que teve mais de 19 exibições, como nós vamos vendo ao decorrer aqui dessa série. Então aqui mais essa menção, a gente virando a página, página 2, a gente vai ter aqui a descritiva do anúncio no Teatro Carlos Gomes, quinta-feira, o grande cinematógrafo franco-brasilien, empresa Desire, ou Desire, como alguns falavam. Muito interessante aqui essa menção e fica aqui esse relato aqui.